Você sabe por que líderes bonzinhos só se... Aqui é Ricardo Malê e neste episódio do podcast Só pra Diretoria a gente vai falar sobre este conceito aí do líder bonzinho. E por que este personagem ou esse papel que alguns gestores acabam assumindo inadvertidamente na empresa tem consequências bastante negativas para o engajamento, o desempenho e os resultados das equipes. Antes da gente avançar no tema, um alerta aqui. Quando eu estou falando aqui do líder bonzinho, eu estou falando de um personagem. Não estou falando aqui da bondade, do ser humano ter bondade. A bondade é uma virtude louvável, ela é uma inclinação para praticar o bem. Nada contra a bondade. O que a gente está falando aqui é de um personagem um tanto caricato que alguns gestores acabam assumindo aí. Vamos entender que personagem é esse. O que é um líder bonzinho então? O líder bonzinho é aquele que faz vista grossa para os erros de um funcionário, né? Para não ser visto como um carrasco, como um perseguidor, como aquele chefinho malvado. E aí cai então nessa personagem de ser aquele benevolente, bonzinho, amigão do funcionário. Ele também é aquele que acaba fazendo muitas concessões e dando privilégios para quem não merece. Essa também é uma característica forte, é de um líder bonzinho. O líder bonzinho também é aquele que acha normal a um funcionário ele ser mal educado ou até, eventualmente, até desonesto no ambiente de trabalho. Bom, por trás desta personagem aí, desse papel, existem algumas crenças que causam esse tipo de comportamento nos chefes, nos líderes, nos gestores. Vamos entender um pouquinho essas crenças equivocadas. A primeira delas é a seguinte crença. Olha, quem pede ajuda é porque quer melhorar. Será mesmo? Será que quem pede ajuda de fato quer melhorar? Olha, muitas pessoas pedem ajuda justamente para poder perpetuar seus comportamentos imaturos. Então, quer ver um exemplo? É aquele funcionário que ele pede mais prazo para te entregar um trabalho, é porque ele está super atrapalhado com as suas tarefas. Então, ele olha, eu preciso de mais prazo, estou muito atrapalhado aqui. Então, você é bonzinho, vai, ah, tudo bem, então vamos alargar um pouco esse teu prazo. Ora, esse pedido é um pedido que se baseia na seguinte premissa, que eu não tenho maturidade para me organizar e estou todo atrapalhado e eu acabo descontando na sua bondade a minha incompetência, a minha falta de organização. Quer ver? Mais uma crença limitante de um líder bonzinho é que todos merecem mais uma chance. Como assim todos merecem mais uma chance? Nem todo mundo merece mais uma chance, né? Simplesmente porque você vai dando mais uma chance para ele cometer o mesmo erro. Um exemplo disso, quer ver? Aquele funcionário que ele apresentou o atestado aí para ti, né? Um atestado médico e aí quando você vai ver na rede social ele está lá, né? Um baita de um festereiro, umas fotos de um festereiro no Facebook. Então você já sabe, né, que se você continuar dando esse tipo de concessão, provavelmente ele vai cometer o mesmo erro. Outra crença limitante de um líder bonzinho é a crença, e essa é engraçada, é chamada síndrome de Riemann. O que é síndrome de Riemann? Aquela famosa frase do Riemann. Eu tenho a força. Olha, quando você acredita que você tem uma certa superioridade moral e intelectual, e por isso você é obrigado a salvar os coitadinhos dos seus funcionários que são inferiores, que são incapazes, você cada vez mais alimenta esse comportamento imaturo na equipe. Então eles acabam realmente reforçando essa imaturidade, porque você psicologicamente tem essa necessidade de sempre se enxergar, sempre se ver como alguém que tem uma superioridade, né? Então você precisa também rever essa crença nessa síndrome de Riemann. Bom, quais são as consequências que esse tipo de papel, né, esse tipo de conduta da liderança pode trazer aí para os teus negócios? O primeiro ponto é que a incompetência, ela acaba sendo estabelecida como o novo padrão, o novo normal, né? A incompetência acaba se tornando algo natural e aceito, porque afinal de contas você permite, você é bonzinho, você deixa acontecer. As pessoas, então, elas ficam permanentemente numa zona de conforto de irresponsabilidade, tá? Então a irresponsabilidade, ela acaba sendo assim aquela zona de conforto do teu liderado. Terceiro ponto, terceira consequência, é que essa talvez seja a mais cruel de todas, é que a partir dessa conduta do líder, toda equipe se nivela por baixo. Porque se nivela por baixo é muito simples, porque você coloca a régua lá embaixo, você aceita que aquele mínimo é o seu normal. Então aquele funcionário mais comprometido, mais competente, mais engajado, ele observa, a equipe pensa, bem, não adianta eu fazer mais porque não existe uma valorização do meu esforço. Então eu vou me nivelar pela régua aí mais embaixo, tá? Bom, resumindo é o seguinte, líderes bonzinhos só se f***. O que você pode fazer pra sair dessa armadilha? Eu quero te dar três dicas. A primeira é a seguinte, não vá cair no extremo oposto. Não adianta você pensar, bom, eu tô sendo uma pessoa muito boazinha aqui, né, as pessoas estão, a equipe tá tomando conta, tá todo mundo imaturo, ninguém faz o que tem que ser feito, então agora eu vou assumir o papel aqui do carrasco, pegar o chicotinho e sair batendo em todo mundo. Não vai adiantar. Você vai criar novos problemas. O segredo está no equilíbrio. O segredo está em você manter aí uma atitude equilibrada, justa e madura com a tua equipe. De que forma? Bom, você vai ajudar sim, mas você vai ajudar quem quer, quem precisa, quem merece. E você vai fomentar a responsabilidade e não a dependência das pessoas. Isso é muito importante. Como é que você faz pra fomentar essa responsabilidade e não a dependência da equipe? Bem, basicamente fazendo o essencial, o fundamental. Treinando as competências, acompanhando o desempenho e dando feedback, tá? Bom, terceira dica importante aqui pra você não cair nessa armadilha aí do líder bonzinho é o seguinte. Lamba as próprias feridas antes de querer curar os outros. O que eu quero dizer com isso? Bem, antes de você querer ocupar o seu tempo em ajudar todo mundo, olha pra você próprio, identifique em você próprio as suas próprias lacunas, as suas próprias limitações. Trabalhe sobre elas prioritariamente. E o que você vai descobrir aí? Você vai descobrir que o ser humano, quando ele quer, ele tem o poder de se desenvolver, de amadurecer, de melhorar o seu trabalho, aumentar a sua competência. E quando você tem essa crença verdadeira e não equivocada, essa crença bem estabelecida, você entende, se eu posso, o meu funcionário também vai poder. E aí, a partir daí, é que você vai conseguir, de fato, ajudar, ajudar da forma correta as pessoas a se desenvolverem, tá bom? Bom, pensa nisso, pensa nisso. Se você conhece aí algum líder bonzinho que precisa ouvir esse episódio, compartilha, tá bom? E se quiser aí meu apoio na tua jornada como líder, entra em contato comigo, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.